Pasta 32. A carta blefou. O detetive acha que eu e Helena... Perguntou logo silenciando. O oficial deu de ombros. Ela retomou e disse. Devolvi todas as cartas dela. Helena era uma pessoa bem especial para mim, mas eu tinha certeza dos meus desejos mais íntimos. Aquelas palavras de Afan faziam o Orton encher-se de esperança e ânimo. Agora ele poderia, quem sabe, dar suas investidas. Teria agora um bom motivo para alimentar seus sentimentos platônicos. E sentiu que os dois homens se encheram de desânimo. Como incriminá-la? Nada restou para que eles dessem continuidade às interrogações. Senhorita Afan ou Suque? Perguntou o inspetor. Ainda não nos explicou o porquê de usar outro nome aqui em Bordô. E qual o motivo de duas passagens só de vinda para cá. Mas as duas cartas foram jogadas na mesa deixando a linda moça um tanto eufórica. Walt sentiu em seus movimentos. Duas passagens só de ida. Seria um tanto estranho para uma pessoa que na verdade teria que ser de ida e volta. O que vocês acham que ela respondeu? Agora ela teria que ter uma boa resposta para os oficiais. Pasta 33. A última carta na mesa. Os senhores não querem mesmo beber nada? Perguntou ela, procurando dar tempo ao tempo. Não se preocupe. Disse o inspetor tentando mantê-la na mira do tiro. Eu quero um café, se não for muito incômodo. Walt falou no impulso das emoções. De certa forma, ele tentou ajudá-la. Os oficiais franziram o senho. E disse ela, de imediato, levantando-se e percebendo os sentimentos inocentes de Walt Scott. Não é nenhum incômodo. Irei buscar, sim. Um momentinho. Obrigado. Fez Walt notando nos olhares dos oficiais um ar de grande reprovação no seu ato infantil numa hora tão séria e importante como aquela. Ou talvez, propositadamente, num impulso sentimental de um homem apaixonado. Ou quem sabe ali realizava-se entre Walt e a fã uma tramóia. Mas nada falaram. O silêncio os tomou por alguns minutos ao ouvir o mexer de uma colherzinha numa xícara vindo da copa. O cheiro do café forte tomou o ambiente e as suas narinas alongadas. Walt não acreditou no que fez. Não pelos oficiais. Mas por sua coragem diante daquela moça exuberante que há dias vinha desejando. Mas que não entendia aquela mulher tão exótica. Aqui, senhores. Disse ela voltando com uma bandeja de nox e três xícaras padronizadas. Trouxe três. Caso mudem, dê ideia. Não vão se arrepender se resolverem provar do meu café. E colocou numa mesinha após servir Walt delicadamente de modo que ele se encantou com ela agradecendo-lhe em suaves e baixas palavras curtas. Walt mergulhou naqueles sutis movimentos para ela. Tão sensuais e encantadores quanto uma atriz encenando num palco. Uma verdadeira musa. Uma diva cheia de mistérios. E tomou seu café olhando para ela sem pestanejar. Observando em sua cinesia que ao se sentar disse O que achou do meu café, senhor? Walt Scott Disse ele de imediato num ato de apresentação antes que ela terminasse Muito bom. Não provei melhor. Os oficiais observaram-no disfarçadamente de caras dobradas, olhos franzidos e com muita vontade de dizer-lhe algo agressivo. Ela agradeceu com um riso fechado, voltou os olhos aos oficiais e falou Então, vamos lá. Naquela noite de sábado do dia 25 de março Tomei uma decisão já deitada na minha cama Após pensar muito Que não procuraria mais Helena Revirei-me algumas vezes no colchão e adormeci Quando despertei, como eu havia falado, as horas haviam se passado Me levantei eufórica, colocando-me na sala a pensar nela Não nego Mas as ruas de Paris foram meu destino na compra das passagens a Bordeaux E onde a senhorita estava hospedada na noite do crime? Perguntou o inspetor sem dar-lhe espaço O coração de nosso personagem Walt Scott acelerou Aquela era uma pergunta que exigia uma resposta rápida A cartada final dos oficiais no jogo Ou melhor, no caso chamado Helena Faye E se caso ela mentisse, eles a pegariam Por já obterem a resposta da pergunta dada pelo proprietário do condomínio E Walt de pronto se livraria de sua culpa Mas perderia para sempre a possibilidade de ter aquela mulher maravilhosa em seus braços Por ela se fazer uma mentirosa nata Como lhes falei? Observou a moça Alojava-me no condomínio Mère de France Éramos vizinhas de quarto Eu, Helena e... Silenciou cabisbaixa sorumbática 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 Silenciou cabisbaixa sorumbática